Papai, traga minha comida e coloque na minha colher Pra ela ser a minha mãe, ela vai deixar de ser sua mulher Papai, agora seu papel é apenas ser um provedor Afinal, o instinto maternal sempre está a meu favor Papai, traga minha comida e coloque na minha colher Pra ela ser a minha mãe, ela vai deixar de ser sua mulher Papai, agora seu papel é apenas ser um provedor Afinal, o instinto maternal sempre está a meu favor Já que mamãe tem mamar, papai não tem Neste drama, papai não é ninguém Já que mamãe tem mamar, papai não tem Neste drama, papai não é ninguém Muito prazer, papai Muito prazer, papai Muito prazer, papai Muito prazer, papai Papai, papai Fico meu Muito prazer É tudo meu Papai, traga minha comida e coloque na minha colher Pra ela ser a minha mãe, ela vai deixar de ser sua mulher Papai, agora seu papel é apenas ser um provedor Afinal, o instinto maternal sempre está a meu favor Mamãe na cama e eu também Eu chupo a mama, papai fica sem Mamãe na cama e eu também Eu chupo a mama, papai fica sem Muito prazer, papai Muito prazer, papai Muito prazer, papai Muito prazer, papai Papai, papai, papai Fico meu Pois o prazer é todo meu Muito prazer, papai Muito prazer, papai Muito prazer, papai Papai, papai, papai Pois o prazer é todo meu Muito prazer, papai Muito prazer, papai Muito prazer, papai Muito prazer, papai Papai, papai, papai Pois o prazer é todo meu Papai, traga minha comida